Olá, boa tarde, meu nome é Juliana, eu venho representar o núcleo da teleeducação da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Sou aqui para dar boas-vindas a todos, estar aqui conhecendo o nosso ambiente do webpalestra e vim também trazer alguns comunicados. Um desses é que todos os participantes terão direito a certificado. Ao final da webpalestra eu estarei enviando um link no chat explicando a vocês passo a passo de como vocês vão obter o certificado. Outro é que em caso de dúvidas durante a webpalestra os participantes podem tirar essas dúvidas pelo chat também e após isso ao final vou trazer essas perguntas para Valéria e para Paulo também. Gostaria também de avisar vocês, lembrar que essa webpalestra está sendo gravada e posteriormente vai ser colocada no YouTube e no nosso canal da Tela Saúde, ao qual eu também vou enviar os links para vocês terem acesso. Desejo a todos uma ótima webpalestra e desejar hoje temos como tema desafios e perspectivas em tempos de pandemia para pessoas com deficiências e seus cuidadores. Como ficou o atendimento odontológico? Temos aqui a honra e o prazer a professora Valéria Maranhão, especialista em odontológico perdiatria e PNE, professora da UNIT-PE, disciplina de estágio supervisionado infantil, estágio supervisionado da PNE, MS em clínica integrada da UFPE. Sejam bem-vindas. Faço a palavra para a professora Valéria Maranhão e desejo a todos uma ótima webpalestra. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer a professora Valéria Maranhão pela oportunidade de recebê-la em nossa casa pela Saúde, por meio do qual nós poderemos visitar tantas pessoas, levando um assunto que a professora Valéria Maranhão domina com tanta propriedade e que faz com tanta responsabilidade, com tanto envolvimento e esperando que, com isto, nós possamos conquistar a adesão de diversos profissionais da atenção primária, mesmo que ainda não muito próximos à realidade do cuidado a pacientes com necessidades especiais e da pessoa com deficiência, em particular, possa instituir o cuidado, tanto quanto possível, ainda no ambiente da atenção primária e mesmo nas situações em que se faça necessário a referência para um serviço de atenção ambulatorial especializada, no nosso caso, os Centros de Especialidades Odontológicas ou os Centros de Referências para Atendimento sobre Anestesia e Sedação, que esse cuidado seja permanente, contínuo, longitudinal para os pacientes com necessidades especiais. Então, agradecer à professora Valéria por essa valorosa contribuição hoje e esperamos que não seja apenas o dia de hoje, seja uma continuidade e que, no próximo ano, nós possamos avançar nesse conhecimento, aprofundar sobre as técnicas, sobre as possibilidades, sobre este desafio social que está posto, que é a inclusão do paciente com necessidades especiais. Muito obrigado, Valéria. Obrigado, Paulo. Obrigado, Paulo, pelas palavras. Eu tenho muito que agradecer a confiança de estar hoje transmitindo para vocês um pouco do meu conhecimento no trabalho com a pessoa com deficiência. Então, eu agradeço imensamente o convite, porque assim eu posso, como o Paulo disse, a gente tem que disseminar esse amor que a gente tem para a pessoa deficiente e conquistar. Cada pessoa que a gente conquista, eu costumo brincar no meu dia a dia, quando eu estou com meus alunos, de falar que, quando eu vejo um aluno, eu falo, ai, professora, é muito difícil, mas eu gostei. Eu gostaria de caminhar por esse trilhar, esse caminho do atendimento à pessoa com deficiência. Então, o meu coração fica aos pulos, porque eu costumo dizer que estou ficando já na idade daqui a pouco de descansar. Então, eu preciso construir um pequeno exército, né? Porque a gente precisa de um pequeno exército com muito carinho, muito amor, para realizar esse trabalho. Certo, Paulo? Muito obrigada. Então, pessoal, falar de desafios e perspectivas em tempo de pandemia para a pessoa com deficiência e seus cuidadores Requer que também a gente venha fazer um breve relato de como é o dia a dia do atendimento a essas pessoas, né? Na atenção básica, nos serviços especializados, na atenção privada, nos setores privados. Então, é preciso que eu repasse para vocês um pouquinho desse trajeto, como tudo ocorre em tempo de não pandemia, tá? Em tempo de pandemia, a coisa vem exacerbar todas as dificuldades que a gente tem no dia a dia. Dificuldades do profissional, dificuldade dessas famílias que contam com o carinho, né? E o acolchego do profissional que se dedica a esse tipo de atendimento. Então, em tempo de pandemia, o que ocorreu com esses pacientes, né? Ocorreu que houve o fechamento de todos os serviços, não só para pessoa com deficiência, mas no âmbito geral, dentro da área da saúde e da odontologia. Porque a odontologia é uma das profissões, né? Que tem maior risco de contar com as nossas atividades com segurança para o profissional, com segurança para quem estava sendo atendido e não fica diferente para pessoa com deficiência. Então, as dificuldades ao acesso, né? A pessoa com deficiência, o Paulo falou bem aí no início, que a gente fez um trabalho boa com deficiência, uma capacitação dos profissionais da atenção básica, né? Que é fundamental. Eu acredito, não, mas no meu ver, o elo para tudo isso acontecer, ele se dá, né? A porta de partida é a atenção básica. Mas o que a gente ainda vê muito é um receio, né? Da pessoa, do profissional da odontologia a se inteirar no conhecimento, se aprofundar no conhecimento do atendimento à pessoa com deficiência. Então, se isso já existe em um momento onde você está dentro de um padrão de normalidade, né? Imagina numa situação onde mundialmente ocorre um fechamento de todos os serviços, de toda essa assistência, tá? Então, esse fechamento, ele se deu na unidade... Nas unidades de saúde da família, nos CEUS, nas universidades, porque aqui em nosso estado, a gente tem um comprom... A nossa Universidade Federal, ela tem um compromisso com esse atendimento. Os serviços privados também foram fechados, né? Eu me vi em casa sendo de um grupo de risco e meu coração, assim, apertado, porque eu precisava de voltar a fazer esse atendimento. Esses familiares, eles dependem, eles ficam... Quando você faz esse link humanizado, né? Esse acolhimento dessas famílias... Então, essas famílias, elas são tão agradecidas que a qualquer coisa que aconteça com o seu filho, às vezes é irmão, às vezes é um avô, às vezes é um tio... Porque quando a gente vai falar de pacientes com necessidades especiais, a gente tem que lembrar também que está incluído aí as pessoas sistemicamente comprometidas, os idosos, tá? Então, eles também têm que ter esse olhar. Então, com o fechamento de todos esses serviços, essa população que já não era 100% assistida, não é? Ficaram numa situação muito mais vulnerável do que qualquer outra pessoa, tá? Então, é importante a gente lembrar que, atualmente, nós estamos com os serviços públicos reabrindo, né? Gradualmente, eu essa semana tive contato com minha querida Ivana, Ana Beatriz, né? Então, todo esse pessoal, a Diana Pimentel, todo esse pessoal, eles estão voltando. Voltando por quê? Porque eles têm esse mesmo sentimento que eu sou acometida todos os dias, da necessidade que essas pessoas estão tendo, né? De não ter esses serviços. a pensar ainda que todo esse pessoa com deficiência, além da assistência odontológica, além da assistência médica, é psicopedagoga, psicólogos, para os autistas, um ABBA, um PECS. Então, todo esse planejamento que tem na vida deles foi desconstruído, né? Então, essa desconstrução fez com que fosse um complicante. Então, esses pacientes, eles que já estavam no dia a dia, na vida deles, com uma rotina, com o cuidado da parte sistêmica, com o cuidado da parte odontológica, eles perderam. Houve uma descontinuidade nesse processo. Então, imagina como ficou difícil, para explicar o que que eu faço para poder dar assistência ao meu filho, se o momento, estamos com tudo, com as portas fechadas. Então, eu sempre procuro ver quais são esses desafios que o profissional da odontologia enfrenta ao atendimento da pessoa com deficiência, né? Ele enfrenta esses desafios no dia a dia, porque ele enfrenta quando ele tem que fazer uma... Por exemplo, eu trabalho com pacientes com necessidades especiais, também dentro da universidade, dentro dos cursos de especializações. O nosso curso aqui em Recife, ele tem um vínculo, né? E tem um olhar para o atendimento da pessoa com deficiência. Então, a gente além de trabalhar com as crianças dentro da odontopediatria, nós também fazemos essa parte, que é a nossa parte dentro da sociedade. É acolher a pessoa com deficiência nos nossos cursos. Então, isso é uma referência. E tudo isso ficou parado, tá? Então, é um grande desafio o retorno a essas atividades, né? Porque estamos diante de uma situação desconhecida, tá? Existe o desafio das famílias, mesmo tendo a necessidade de levar seus filhos ao atendimento, seja num curso de especialização, a nível hospitalar, a nível de rede privada, é a preocupação. Será que eu vou levar meu filho? Será que é seguro? Então, esse desafio, além de para os profissionais também, ocorre com a preocupação com os familiares. Eles sempre que entram em contato e perguntam, mas doutora, é seguro? Meu filho não vai correr risco de contrair o Covid? Eu não vou correr risco? Então, existe todo um cenário que promove uma inquietação, né? Mesmo você tendo a necessidade, mas existe uma inquietação. E a gente pergunta, o profissional, ele está preparado para enfrentar essa nova situação? O que que faz ele retomar suas atividades? Então, o atendimento odontológico em tempo de pandemia, ele não teve nenhuma alteração do ponto de vista técnico, do conhecimento técnico profissional. Mas sim, é uma necessidade de um ajuste de protocolos de biossegurança. E quando a gente fala de pessoas com deficiência, a gente fala de uma certa dificuldade que é manter alguns protocolos, porque esses pacientes, eles têm um fator muito interessante. Alguns são muito amorosos, eles querem abraçar, eles querem beijar, eles têm um carinho por você. Então, isso foi quebrado, tá? Dentro do nosso atendimento, no dia a dia, isso foi quebrado, né? Existia uma barreira. E como fazer que essas pessoas entendam que, neste momento, é impossível que a gente se abrace, é impossível que a gente faça um carinho. O nosso retorno e o nosso atendimento à pessoa com deficiência, neste momento de pandemia. Então, para que vocês entendam que a dificuldade existe atualmente, é necessário que as pessoas entendam que não é de hoje, tá? Que dentro da estrutura da sociedade, né? Desde os primórdios, sempre foi, sempre inabilitou, tá? O portador de deficiência. Sempre foi visto marginalizado, privando-se da liberdade das pessoas, sem respeito, sem um atendimento, sem um acolhimento, sem direitos, né? Sempre foram alvo de atitudes preconceituosas e ações impiedosas. Mesmo, atualmente, a gente falando, né? E por que eu trago isso aqui? Porque, provavelmente, pode ter algumas pessoas aqui que não têm o contato diário, né? Com a pessoa com deficiência. E é importante que as pessoas percebam que isso não é de agora, tá? Não é de hoje que se faz uma segregação, né? Então, hoje se fala muito em inclusão, né? Inclusão seria incluir essas pessoas, de fato e de direito, né? A tudo que uma pessoa norma reativa tem. E será que isso acontece no meu dia a dia, no caminhar desse trabalho? O que a gente vê é dentro da própria célula família, tá? A exclusão desse seu ente querido, né? Que deveria ser amado, adorado, respeitado. Mas quantas vezes? Eu passei já sem experiência. Se eu ficar aqui, o tempo não vai dar para contar a minha experiência. Eu digo uma experiência que sempre me marcou. que foi no período que eu fazia a minha especialização, não é? E que eu havia sedado um paciente e ao término dessa sedação, fiquei conversando com a família e tudo. A criança estava bem, ela estava andando, estava tudo tranquilo. E o que acontece? De repente, essa criança corre. E ela vai para a porta de saída, né? Desse serviço. E o pai vai atrás e segura a criança. Uma pessoa que não sabe do que está acontecendo, observou aquela situação e vocês não acreditem, né? Foi chamada a polícia. A gente foi parar numa delegacia para justificar que aquilo que o pai estava fazendo era um cuidado com seu filho, para que seu filho não fosse para a rua, para que seu filho não corresse e fosse parar na avenida onde transitava carros. Então, e aí, sabe o que vocês aconteceram? O pior do que isso não foi nada. Foram as pessoas que lá faziam curso de outras especialidades solicitar que a diretoria da escola afastasse ou tirasse o atendimento da pessoa com deficiência de momentos onde existiam outras especialidades onde naquela recepção era compartilhada. Então, isso aí eu acho que, para mim, foi uma das coisas mais chocantes. Porque as pessoas ainda têm esse olhar, né? As pessoas não olham que poderia estar neste local, que poderia ser um filho seu, que poderia ser um parente seu. Então, o que é que acontece? A própria sociedade, né? Ela ainda não tem um olhar humano para essas pessoas. E aí, imagina, nós fizemos um trabalho de base nessa escola junto com a professora de bioética e a gente fazia pequenas palestras, entrava nas salas de aula e explicava que o nosso atendimento, por que aquelas pessoas gritavam, por que aquelas crianças corriam, se batiam. E aí, a gente fez uma desensibilização na escola, né? Que depois, assim, foi emocionante e eu acho que foi uma das coisas, assim, que a gente deixou, a nossa turma deixou, na verdade, esse pedacinho, plantou essa semente. Então, imagina, isso não é de hoje, vem de tempos passados, aquela criança que não seria uma criança dita dentro dos padrões da sociedade, aceita pela sociedade. Ela era morta, jogada de precipício, renegada. Então, isso, imagina, nós crescemos, estamos hoje em dia falando de inclusão, todos os dias na mídia fala de inclusão, todo dia a gente pensa em fazer a inclusão, mas muitas vezes o que a gente vê não é nem uma inclusão, é uma segregação, tá? Então, às vezes, existe uma escola que se diz, não, eu incluo a pessoa com deficiência, aí cria uma sala só para essa pessoa, aí faz um intervalo de recreio só para essa classe. Então, gente, que tipo de inclusão é essa? Isso é uma segregação. Então, integrar é a ideia que a gente tem que plantar, integrar as pessoas, integrar essas pessoas, a sociedade com todos os seus direitos e tem que ser aceito. Então, como eu falei no início, eu não posso deixar, eu não posso falar sobre as dificuldades atuais no tempo de pandemia, o atendimento da pessoa com deficiência, quando essa é uma realidade que ela não é só em tempo de pandemia, tá? Então, estatisticamente, a gente sabe, pelo último censo, que quase 24% da população brasileira possui algum tipo de deficiência ou até mais de um tipo de deficiência. e que a nossa região onde nós vivemos aqui no Nordeste, ela tem uma grande fatia dessas pessoas. Então, é preciso que a gente realmente tenha esse olhar e invista em cuidar dessas pessoas, tá? Então, a gente sabe que dois terços, segundo a Organização Mundial de Saúde, dois terços dessa população tem um tipo de deficiência, portanto, tem pessoas que nunca recebeu assistência odontológica, né? E como é que a gente fala em tempos hoje, onde a tecnologia está tão avançada, onde as pessoas têm conhecimentos, e ela, no momento, tem pessoas que não têm acesso a esse conhecimento nem a esse tratamento, tá? Então, já o Ministério da Saúde, ele define que PNE, como todo usuário que apresente, todo usuário que apresente uma ou mais limitações temporárias, ou permanente, porque você pode não ter nascido com uma deficiência, mas você pode adquirir depois de um acidente de moto, de um acidente até doméstico, tá? E de ordem permanente ou de ordem mental, física, emocional e de crescimento médico, que são as questões sistêmicas, que impeça de ser submetida a uma situação odontológica convencional. Às vezes, eu discordo um pouco dessa fala porque o atendimento odontológico, ele, as técnicas odontológicas, elas são as mesmas. Não existe uma técnica odontológica para pessoa com deficiência e para pessoa normoreativa. O que existe é uma adaptação, né? Às vezes, de comportamento, de como você vai abordar esse paciente para conseguir o sucesso desse tratamento. Então, é importante que a gente entenda que essa prática é a mesma com a pessoa normoreativa. O que precisa são de pequenas adaptações, de manejo psicológico, de uma sedação medicamentosa, né? Então, para isso, o profissional da área da odontologia, ele tem que se capacitar. Então, eu acho que eu vejo aí o maior medo, o maior desafio da pessoa, do profissional da odontologia, não só da odontologia, outros profissionais da área de saúde, em trabalhar com a pessoa com deficiência, porque ela precisa ter um arsenal de conhecimentos, né? Muito além daquele tecnológico que a odontologia oferece. Então, a gente precisa realmente de trabalhar, de investir, de conhecer, conhecer as questões sistêmicas desse paciente, conhecer a rotina de vida desse paciente. Quando a gente recebe um paciente com necessidades especiais, com deficiência, a gente não vai olhar esse paciente uma boca. A gente vai olhar um todo. E esse todo, ele está inserido numa célula família, que essa célula família tem envolvido várias pessoas e que a gente precisa desse conhecimento, que a gente precisa dessa parceria com o familiar, para que a gente traga isso ao nosso favor para poder fazer um atendimento mais humanizado. Então, como antes do início eu conversava com o Paulo, né? A importância e, Paulo, com esse olhar sempre do investimento nessa capacitação da pessoa, porque a gente precisa inserir esse paciente dentro dos cuidados, tá? Então, a portaria de 793, de 24 de abril de 2012, ela cria a rede de cuidados da pessoa com deficiência, tá? E essa proposta dentro do SUS, é o cuidar da pessoa, da pessoa que deve ser organizada a partir de atenção básica, que eu costumo dizer que a atenção básica é a nossa porta de entrada, né? Eu não sou da área de odontologia, vamos dizer assim, pública, no sentido amplo da palavra, mas eu pude ter a oportunidade de trabalhar, de trabalhar no centro de especialidade, de fazer um trabalho de base com as pessoas da atenção básica. Por quê? Porque eu enxergo que é a partir da atenção básica que a gente pode dar um direcionamento e um melhor atendimento a essa pessoa. E é saber também na hora de encaminhar para uma atenção especializada de reabilitação, uma atenção especializada no atendimento ao paciente sobre a nível hospitalar, né? E o que acontece? Hoje em dia, durante a pandemia, o que a gente tem visto é que essas pessoas estão só sendo assistidas pela urgência e emergência, pelos pronto-atendimento, porque elas estão procurando, porque elas têm dor, porque ela tem uma necessidade naquele momento, e o local onde está abraçando e está acolhendo esses pacientes é exatamente nos pronto-atendimento, tá? Então, a gente precisa identificar que essa rede, ela tem que ter uma continuidade de ação e ela tem que ser interligada e ela deve ter um link para que tudo, para que esse itinerário terapêutico do paciente, eu gosto muito desse itinerário terapêutico, que isso eu aprendi com o meu amado professor Arnaldo Caldas, ele trabalha muito, ele investe muito numa linha de pesquisa nessa área. O que seria o itinerário terapêutico? Seria o trajeto que essa pessoa faz, ou dessas famílias fazem, na procura do atendimento, tá? Então, é realmente um itinerário, eles vão com o primeiro serviço e não conseguem, vão com o segundo serviço e não conseguem, então, tudo isso fica... assim, dá um desalento a essas famílias, porque eles ficam imaginando aonde eu vou recorrer, porque se eu chego aqui, diz que aqui não pode ser, porque encaminha para ali, ali também diz que não pode. Então, a gente precisa, né, dar um norte, a gente precisa que essa rede esteja interligada, para que esse melhor acolhimento, melhor tratamento à pessoa com deficiência. Então, as pessoas, né, eu brinco muito porque eu costumo dizer que no meu trabalho, no dia a dia, eu trabalho como se eu estivesse num momento de guerra. E quando a gente está num momento de guerra, a gente não tem, às vezes, a tecnologia a nosso favor, a gente não tem equipamentos de última geração, então, a gente trabalha, né, com o que a gente tem naquele momento. E se você coloca o amor, se você coloca o coração nesse atendimento, não vai ser preciso que você tenha toda a tecnologia a seu favor, tá? Então, eu costumo dizer, sua unidade de saúde, ela está apta a receber o paciente com deficiência? Pode ser que sim, pode ser que não. Isso vai impedir que você realize o seu trabalho? Penso que não. Porque, como eu acho que no final, Paulo, a gente vai abrir para esse relato, eu mesmo cheguei a fazer trabalhos e continuo fazendo trabalho com a condição que cada serviço me cede. mas não é por isso que eu deixo de realizar o procedimento. Então, a gente tem que ver até que ponto é importante que você tenha o conhecimento, que você tenha a tecnologia, desde que você não esteja com a proposta de realizar o trabalho. imagina quando se tem, aí eu penso, em tempo de pandemias. Se você já tem um monte de coisa contra sem pandemia, em tempo de pandemia, as pessoas vão ter muito mais dificuldade para ter acesso a esses serviços. Os profissionais da odontologia também vão ter seus questionamentos, se eles vão realizar esse atendimento, se eles não têm o aparato que eles precisam para realizar esse procedimento. Então, eu costumo muito, eu tenho um olhar sempre na questão de acolhimento e no cuidado, né? Então, o cuidado do outro exige um preparo, eu acho isso bem interessante, uma capacitação física e emocional. Então, é o que acontece, tem muitos profissionais que ele emocionalmente, ele não está preparado para fazer esse tipo de atendimento. Eu percebi isso quando eu estava fazendo essa capacitação da atenção básica, né? Através do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde daqui de Pernambuco, da Universidade Federal, né? Que nós trabalhamos, e trabalhando na área, nos interiores, trabalhando na capital. e o que eu vi é que muitos profissionais, o que impede deles realizarem essa atividade, esse trabalho, é a questão emocional. Emocionalmente, para eles, é doloroso, é doído, é sofrido, então, eles não conseguem desenvolver o trabalho, tá? Então, qualquer membro da família, com todas as habilidades necessárias, é capaz de cuidar. É óbvio, porque a família, ela aprende a cuidar dentro dos erros e acertos, tá? Então, ela, no dia a dia, ela aprende a cuidar. Entretanto, o dia a dia do cuidador, ele gera desgaste, principalmente, se você reside na mesma residência, tá? Porque aí, você não tem um distanciamento dessas suas tarefas, que começa de manhã, entra pela tarde, entra pela noite, e você tem um paciente, uma pessoa com deficiência, que não tem um sono contínuo durante a noite, você não consegue dormir bem. Imagina, tem todo esse processo, e a gente precisa, realmente, desse olhar de quem vai atender para fazer essa parceria com a família. A família está adoecida, a família está cansada, a família procura, bate numa porta, bate na outra, bate no serviço, na outra, e ele não encontra esse atendimento. Aí, eu volto, se isso em tempos normais, e em tempo de pandemia, como isso fica? Como isso ficou? Como ficaram esses cuidadores? Como ficaram essas pessoas sem essa assistência, tá? Então, eu penso muito... Aqui são alguns casos meus, né? Esse caso aqui, eu acho muito interessante, gosto demais. Esse é um paciente que estava internado no hospital, aqui, eu acredito que foi no Pelopters, né? Com uma doença, né? Síndrome de BC, neuro-BC, e olha o que é o olhar humanizado. A neurologista que assistia o paciente começou a ficar preocupada, porque esse paciente, ele não tinha uma melhora, ele não saía do quadro de infecção, se rodava antibiótico, e ela teve a curiosidade de abrir a boca desse paciente. E, ao abrir a boca desse paciente, ela detectou, eu acho que o problema desse paciente, ele vem exatamente da cavidade oral. Ela, né, muito desprendida, ela simplesmente foi procurar ajuda, e ela falou com uma conhecida dela, essa conhecida entrou em contato comigo, e eu criei toda uma estratégia para que a gente trouxesse esse paciente que estava internado para o ambiente da faculdade, né? Isso aqui é dentro da clínica da faculdade, um paciente adulto, que veio de ambulância, que veio com enfermeira, que estava na hora de largar. Então, é tudo isso que você tem que olhar, que saiu a mãezinha idosa que acompanhava ele, que saiu do hospital na hora onde era servido a refeição, isso era 18 horas, e que esse motorista de ambulância tinha que voltar, que essa mãe estava com fome, e que esse menino precisava do atendimento. Então, imagina, é isso que a gente encontra no dia a dia, frente ao atendimento dessas pessoas. Então, é importante que a gente, né, olhe, tem um olhar humanizado, tá? E aí, você receber, acolher esse paciente que vai chegar aos serviços públicos, aos serviços privados, às universidades, aos centros de especialização, né? Esse pacientezinho aqui, lá do céu, quando eu trabalhava na cidade de Olinda, tá? Onde saí com muita tristeza, mas tive que sair, era uma questão de sobrevivência, né? Então, é saber acolher, é saber a história de cada paciente, porque você imaginar, ah, hoje eu vou trabalhar com uma pessoa com paralisia cerebral, e imaginar que daqui a pouco vai chegar um outro paciente com paralisia cerebral, que esse paciente com paralisia cerebral tem a mesma condição do que você atendeu anteriormente, essa família investe, essa família trabalha esse paciente, como é o relacionamento dessa família, como é a aceitação dessa família, desta criança nessa família, então, é todo um processo, não é? Não é só pensar, vou abrir a boca e vou realizar um procedimento. Então, a gente tem que ter um contexto envolvido em toda essa história do atendimento à pessoa com deficiência. Então, como eu falei, esse primeiro contato com o paciente, né? Com deficiência, as famílias chegam cheias de questionamento. Aqui também, lá no meu céu, no céu de Olinda. Elas chegam, será que os cuidadores chegam muito apreensivos? Será que esse paciente, será que essa criança, eu costumo chamar sempre de criança, ele às vezes é até um idoso, mas a minha criança, essas crianças vão estar adaptadas a esse ambiente odontológico? Será que o profissional tem habilidade para lidar com o meu filho? Como vai ser isso? Porque no dia a dia, essa família, ela percebe como é difícil, como é difícil escovar os dentes, como é difícil dar um banho num paciente desse. Então, elas chegam ao serviço cheio de interrogações. Como será isso? Como isso vai acontecer? Será que esse profissional vai sanar o problema do meu filho? E quantas vezes a gente vê, assim, relatos emocionantes? A mãe que chora. Meu Deus, a senhora conseguiu cuidar do meu filho. Meu filho não abria a boca. E por que aqui ele abre a boca? Eu já fui para outros lugares, ninguém quis atender porque existia toda uma dificuldade. Então, eu volto a falar. A gente tem que deixar a nossa bagagem de conhecimento tecnológico e abrir o nosso coração para esse atendimento. Então, a gente sabe que depende também dessas famílias, né, ao cuidar da autonomia, se possível, a essas pessoas. Fazendo com que essas pessoas consigam, dentro, dependendo de cada deficiência, né, que essa pessoa faça seus cuidados pessoais, que ela consiga escovar seus dentes, lógico, supervisionado, que ela consiga interagir com as pessoas, que ela possa participar de uma classe convencional, que ela possa ser incluída numa atividade social. Então, tudo isso, essas famílias também têm esse trabalho, né, de resgatar para esse seu ente querido com a inclusão nele dentro de todos, em todas as esferas, não é? Então, a gente precisa realmente saber acolher, saber receber, né, saber em que momento a gente vai dar autonomia para essa pessoa. Então, tudo isso é um investimento de não só abrir a boca. Então, eu costumo dizer, né, que o sucesso do tratamento da pessoa com deficiência, né, ele é construído, é um vínculo, né, positivo, que vai a partir do momento que você acolhe essa família, que você cria esse laço de parceria, né? Então, a equipe de saúde bucal é muito importante, eu tenho algumas experiências, eu não quero nem relatar aqui porque o tempo é pequeno, mas eu queria fazer meu trabalho, mas eu não tinha parceria da equipe de saúde, tá? Porque as pessoas acham que trabalhar com pessoa deficiente dá muito trabalho, a gente fica machucado, né, e as pessoas não querem, às vezes, ter trabalho, tá? Então, eu sou bem sincera, Paulo aqui na minha fala, no início, conversando comigo, ele disse, olha, eu quero que você seja você, então eu vou ser, serei ele, tá? Então, essa parceria, equipe, esse vínculo criado, né, com o paciente, com a família, tá? Vai dar o sucesso do tratamento, né? E a gente precisa de uma tecnologia rebuscada, a gente pode ter uma tecnologia simples, equipamento simples, né, e um atendimento mais adequado, né, à necessidade do paciente. Então, muitas vezes, com, eu costumo dizer, às vezes, uma espátula de madeira faz a diferença no atendimento da pessoa com deficiência. Então, aqui são vários pacientes meus, aquele paciente que é aqui no céu, tá? Um paciente que, por várias tentativas, eu fiz para que esse atendimento dele fosse realizado na âmbito ambulatorial, não foi possível, o paciente terminou tendo que ir para uma assistência a nível hospitalar, né, um atendimento aqui, olha, que coisa mais linda. Então, a gente tem que estar assim, o profissional, a equipe de saúde, né, e o paciente numa harmonia. Então, tem que ser um sincronismo, né, para que tudo dentro dessa harmonia ele flua e seja, o resultado final seja positivo, tá? Então, aqui, um atendimento, o que as pessoas falam, ah, não, a gente só pode atender dentro do nosso consultório, com todos os nossos equipamentos, com toda a nossa aparelhagem. Não! A gente pode atender, a gente também pode fazer uma assistência a nível hospitalar. Uma paciente sistemicamente comprometida, tá? Que não poderia sair do ambiente hospitalar, mas que para que ela tivesse a melhora do seu quadro clínico, sistêmico, ela necessitava da equipe odontológica. E assim nós vamos, tá? Outro pacientezinho do céu, que também tem uma longa história dele, um paciente que vinha de Garaçu, onde ele não tinha assistência, mas agora eu sei que já tem assistência, mas na minha época ele não. Era um paciente que não era ligado à rede onde eu trabalhava, mas nem por isso eu deixei de fazer assistência. Porque ele tinha um comprometimento, além da paralisia cerebral, ele tinha um comprometimento renal, ele era renal crônico, ele tinha um problema hepático, então ele tinha uma associação e que muita gente, ninguém queria colocar a mão dele, tá? Por quê? Porque o risco, as complicações durante o procedimento, se você não tivesse toda uma concentração e um planejamento, você poderia ter um acidente e aí, é óbvio, você está responsável pelo paciente. Nem toda família que tem seu filho deficiente quer perder seu filho deficiente, não. Eu lembro de uma vez na porta do hospital, do hospital dos servidores, eu atendendo um paciente com paralisia cerebral, bem complicado, do ponto de vista esquelético, com deformações bem consideráveis, até difícil para a gente fazer um acesso, né, o anestesia fazer um acesso no paciente. e a irmã do paciente olhou para mim e disse, doutora, eu amo meu filho, meu irmão, viu? Eu gosto de mim, você sabe que vai trabalhar com um paciente que muito é sistemicamente comprometido e você saber que aquela família quer o paciente, ela quer o irmão dela de volta. Com todo o trabalho, com todas as dificuldades que ele possa promover essa família, ela quer o irmão de volta. Então, o que acontece? Atualmente, a gente está sem esses serviços. Os CELs não estão funcionando, os atendimentos a nível hospitalar não estão funcionando, eu digo isso porque eu tenho pacientes, inclusive, pacientes particulares, né, no meu consultório esperando o momento para o atendimento a nível hospitalar. Pacientes que hoje em dia vive internado em clínicas psiquiátricas e que vão sair de lá da clínica, diretamente para o bloco, para o hospital para ser atendido. E eu estou ainda nesse contexto, tentando viabilizar esse tempo de pandemia. Primeiro porque alguns hospitais, eles estão específicos para a Covid, a gente não pode fazer atividades. Então, todas as atividades eletivas a nível odontológico em hospital estão paradas. Entendeu? Então, você não tem a atenção básica, você não tem os CELs, não tem as universidades, não tem o serviço especializado a nível hospitalar. Em suma, a gente está vivendo um momento muito difícil que faz necessário que o profissional da odontologia abra o seu coração, né. Hoje eu fiquei muito feliz quando eu falei com minhas amigas que elas disseram, não, a gente já voltou a atender o paciente especial, mais as urgências, porque a gente está esperando alguns equipamentos para que o contexto da biossegurança, dos protocolos sejam concluídos, mas que voltaram a fazer esse atendimento. porque elas sabem da necessidade, elas sabem do que essas famílias devem estar vivendo atualmente. Então, é isso que a gente sabe. Não se sabe qual a causa, né, da dificuldade do acesso ao paciente especial à atenção básica, mas é precisamente na clínica odontológica. Esses pacientes muitas vezes só têm acesso aos serviços de odontologia praticamente em ocasiões de urgência para procedimentos mutiladores, tá. Então, vamos abrir para debate e para uma conversa, e aí eu vou relatar a vocês algumas ocorrências a respeito do atendimento. Então, é tudo aquilo que eu venho falando. O profissional, às vezes, não se sente habilitado para fazer isso. O serviço, às vezes, não dá segurança para esse profissional também ir além do que ele consegue realizar. E é todo um processo, tá. A gente não tem ali, o motivo é esse, não. É um conjunto de problemas que interfere nesse atendimento na atenção básica. Então, aí, eu sei que eu vim aqui para falar do atendimento em tempo de pandemia, mas a gente precisa trazer toda essa problemática, tudo isso, para que haja uma reflexão nesse momento, já que estamos aqui para exatamente refletir, trocar conhecimentos. Essas falhas na estrutura curricular nos cursos de odontologia não ocorrem? Ocorrem, ocorrem sim, entendeu? Então, é importante que seja revisto isso, tá. Aqui, em Pernambuco, nós temos duas instituições de ensino, né, da odontologia, que tem a visão para a pessoa com deficiência, para o paciente com necessidades especiais, porque para o Conselho Federal de Odontologia ainda é paciente, a disciplina é paciente com necessidades especiais. E tem esse olhar. Mas a gente precisa, não só de duas instituições, a gente precisa que todas as instituições incluam na sua grade curricular esse atendimento. Então, a gente acha que é por conta dessa grade curricular que existe uma falta de preparo dos profissionais de saúde para o atendimento da pessoa com deficiência. Então, fica aqui os questionamentos, para que a gente pense, para que a gente reflita, para que no futuro, que eu espero um futuro mais próximo, né, a gente dê continuidade a esses atendimentos, que a gente invista na atenção básica, que essa atenção básica seja totalmente capacitada para que tenha a reversão desse quadro que a gente vê atualmente. Tá? Então, a gente, eu volto a dizer, as pessoas vierem dificuldade nos acessos ao serviço oferecido na atenção básica à pessoa com deficiência. Tá? As dificuldades, eu digo que não é só do pessoal da odontologia, não é só da equipe de saúde bucal, não. A dificuldade, ela começa na porta de entrada. E isso eu posso dizer com propriedade, tá? Porque isso foi vivenciado por mim. Então, isso começa na hora que esse paciente é recebido, na hora que ele é recepcionado nessa atenção básica. Como é que ele é recepcionado? Tá? Então, eu costumo dizer que, apesar de existir uma cartilha, né, de acolhimento dentro do sistema único de saúde, eu acho que algumas pessoas pularam essa etapa. Não conseguiram enxergar isso, tá? Porque o que a gente vê e o que eu vi, eu tô falando a minha experiência, como eu fui chamada aqui pra falar a minha experiência, é que as pessoas, na hora que estão ali pra receber, né, não se colocam no local do outro. Ele não veste a camisa. Ele não pensa. Será que poderia ser alguém da minha família nesse momento? Como eu gostaria de ser abordada? Como era que eu gostaria de ser acolhida? Entendeu? Então, tudo isso é uma reflexão. Tô deixando aqui pra vocês, né, esse momento para uma reflexão. Até não agora, posterior, quando todo mundo estiver no seu momento íntimo. Tá? Então, as equipes de saúde, tá? Nas unidades da família, elas deverão ser capacitadas para prestar essa assistência odontológica. Falando, eu pude participar, né, da capacitação, da atenção básica. E o que eu vi? Foi muita gente que teve interesse no início, onde você só estava assistindo as aulas EAD, onde só você tinha um material teórico, mas quando chegou no momento que você tinha que se deparar em aplicar aquilo que você aprendeu, né, aí houve a dificuldade do emocional, houve a dificuldade que é muito trabalhoso, houve inúmeras situações que eu cheguei, eu acho que até no final do curso, no momento aí na Secretaria de Saúde, a em plenária falar, gente, vocês participaram na capacitação, vocês sabem a responsabilidade de vocês agora? Ou vocês fizeram o curso e não pensaram na responsabilidade de vocês? Agora vocês são capacitados, agora pode ser exigido de vocês que vocês façam o serviço, que vocês se dediquem a esse trabalho, que vocês se dediquem a essas pessoas, vocês são capacitados. Então, assim, como considerações finais, que eu acho que já está bem estourado em um tempo, eu costumo colocar a palavra sensibilizar, né, do verbo transitivo direto, né, tornar-se sensível, tornar-se como ouvido, tá, ligar por um ato solidário, então eu deixo aqui, isso tirado do dicionário, né, a miséria alheia não sensibiliza os egoístas. Então, para que a gente possa pensar em participar dessa atividade, a gente tem que ser humano, acima de tudo. E a coisa mais importante, para a gente ser humano, a gente tem que pensar na empatia, a ação de se colocar no lugar do outro, da pessoa buscando agir, ou pensar da forma como ela pensaria, ou agiria na mesma circunstância. aptidão para se identificar com o outro, sentindo o que, sentindo o que ele sente, desejando o que ele deseja, apresentando de maneira como ele aprende, aprendendo de maneira como ele aprende. Então, fica aqui essa mensagem para vocês. Empatia é a arte de se colocar no lugar do outro. Gente, eu agradeço, eu acho que a gente está no tempinho certo, acredito que Juliane vai abrir aí, ela vai ver os questionamentos no chat, a gente vai abrir esse momento, Juliane, para essa troca de conhecimento, essa troca de conhecimento. Primeiro, parabéns, Valéria, foi muito boa essa apresentação, bem objetiva, você colocou muito bem, nem tanto que, acredito que não teve perguntas, a gente teve elogios, a gente teve aqui, professor Ricardo Holanda, parabéns para a Ufa Valéria, temos também a Arabella Veloso, parabéns para a Ufa Valéria, belo trabalho, o que você realiza, buscando a inclusão da pessoa com deficiência no dia a dia. também temos Graziete Coelho, de Macedo, maravilhosa palestra, Sandra Valentina, excelente palestra, também temos aqui, Adriana Dessana, tudo isso, boa tarde, dentista da USF, São Martins de Recife, também aqui conosco, também temos aqui, Sandra Valentina, também falando maravilhosa, Valéria Maranhão. Vai ver que esses são meus fãs, esses aí eu contratar, eu contratei, viu? Então, temos aqui também, não é um comentário, mas é um complemento, de Francisco da USF, veja a flor, ele diz que, isso vai da visão de cada gestor, a acessibilidade da cobrança de autoridades. Na minha unidade, foi tudo adaptado após denúncia ao MP, menos minha sala, cadeirantes não entram aqui, infelizmente. Na verdade, é um relato, né? É um relato, é um relato. E ele também está dando parabéns, assunto bem complexo, e a sua fala foi muito pertinente, as minhas rotinas diárias, muito grata. Obrigado, Francisco, né? Isso, Francisco. Francisco, obrigado, Francisco. Tem algumas pessoas ainda visitando. Paulo César, se você quer comentar algo. Ah, sim. Lógico que eu quero. Lógico que eu quero. Tem sorvete da fonte. né? Mas, assim, realmente, Valéria, me alegra bastante de você trazer dessa forma sensível, né? Você, na sua fala, você conseguiu tocar inúmeras cordas das arpas, suas da arpa da vida em sociedade. E a política nacional de saúde bucal, ela tem um caráter extremamente inclusivo, né? A condição de saúde bucal do brasileiro retrata muito o processo de exclusão social que a população viveu durante tanto tempo. né? Mas a política nacional, ela também traz em seu caráter a disposição para a construção de processos interdisciplinares e processos de trabalho interprofissional. É preciso a gente entender que, dentro da auto-percepção da sociedade, ainda é comum, ainda é natural perder dentes. Ainda é uma coisa corriqueira vivenciar a experiência da cária, do sofrimento, da dor e da perda dentária. E aí, quando a gente extrapola esta percepção para o universo da pessoa com deficiência, muitas vezes, alijada de um convívio social, às vezes as pessoas entendem que é natural e que não há nenhum problema em que o tratamento seja mutilador. Então, é preciso a gente reconhecer o lugar que nós estamos ocupando dentro da atenção primária, a equipe de saúde bucal em íntima relação à equipe de saúde da família e que precisa responder aos atributos da atenção primária. onde é preciso se trabalhar o acesso e o acesso não é só a rampa de entrada, é o convidar a entrar, é ir ao encontro da pessoa com deficiência, muitas vezes, a camada, muitas vezes, restrita ao ambiente domiciliar. é preciso eu pensar na perspectiva da longitudinalidade do cuidado. Não é um encontro clínico que vai resolver o problema da condição de saúde bucal da pessoa com deficiência. É preciso que eu esteja próximo, apoiando a família, é preciso que eu sensibilize o agente comunitário de saúde para reforçar a importância do cuidado, seja na alimentação, seja na higienização, seja no desenvolvimento de habilidades destes cuidadores para esta higiene. É pensar que o processo de trabalho precisa ser centrado na comunidade, com base familiar, e você traz de forma muito bela que cada paciente, mesmo que ele tenha o mesmo sig do outro, ele traz histórias de vida, ele traz contextos familiares diversos, e cada um precisa de uma abordagem singular. E como se coloca vital a interface entre os profissionais da equipe de saúde bucal com os demais profissionais da equipe na construção do olhar, na construção de caminhos de aproximação para a pessoa com deficiência. Então, a gente precisa rever o aspecto dos valores culturais onde algumas minorias, elas importam. Então, vidas negras importam, vidas LGBT importam, vida de pessoas com deficiência importam. Então, essa vida precisa ser permeada por qualidade, de respeito, de solidariedade. Então, é um convite que está posto para a atenção primária e repensar as suas práticas de trabalhar de forma mais urgente a questão da equidade e, nessa construção da equidade, a importância de ter uma programação dentro do processo de trabalho da equipe, e isso perpassa pelo processo de gestão para que haja uma priorização para estes pacientes. mas eu gostaria de trazer também e resgatar da sua memória uma experiência que eu presenciei de como você sempre esteve na vanguarda do tempo, na vanguarda do fazer. Há muito, já há quase dez anos atrás, eu fui visitar o Centro de Especialidades de Olinda, onde você trabalhou, e vi de forma que até hoje não me sai da cabeça, você se movimentando para ir para uma unidade de saúde, em vez de seu atendimento ser exclusivo dentro do Centro de Especialidades Odontológicas, você ir para o território para atender o paciente junto com a equipe de saúde bucal, junto com o agente comunitário de saúde. Ou seja, o matriciamento, que é um atributo dos Centros de Especialidades Odontológicas, e você indo mais longe, a importância da atenção especializada compartilhar o cuidado com a atenção primária. Então, eu gostaria, eu acho que a gente ainda tem um tempo que pode ser aproveitado, eu gostaria que você trouxesse um pouco dessa experiência, porque eu acho que os CELS, os Centros de Especialidades Odontológicas, eles têm um papel muito forte em dar resposta às necessidades que demandam uma tecnologia não disponível na atenção primária, especialidades que não dispõem, mas que vai além. É exatamente a construção desse cuidado compartilhado. Tá ok? Seria possível você compartilhar conosco? E o ponto que surgiu isso? Claro. Não, surgiu de um momento, a gente fazia umas reuniões, às vezes a cada dois meses, três meses, lá no CEL, né? No auditório, com o pessoal da atenção básica, tá? E aí, um belo dia, eu, numa dessas reuniões, eu perguntei às pessoas se elas tinham conhecimento, né, na área, né, onde elas trabalhavam, se existiam pessoas que eram acamadas e que não tinham possibilidade nenhuma de sair, né, da sua residência, dos seus domicílios, para fazer um atendimento, tá? E aí, encontrei, sempre tem uma formiguinha, né, eu digo que é uma formiguinha, aí a gente faz um pequeno exército, eu encontrei uma menina, ela tinha até vontade, terminou ela fazendo especialização em odontopediatria, tive o prazer, que ela disse, ah, Valéria, na minha unidade tem muitos pacientes assim, porque como eles fazem as visitas, né, os agentes de saúde traz também essa fala para os profissionais, e eu disse, ótimo! Então, eu dei um trabalho a cada unidade que eles cadastrassem, fizessem uma lista de todas as pessoas que necessitavam de um atendimento domiciliar, que não tinha a menor possibilidade, né, de sair dos seus domicílios, que eu ia fazer uma proposta para o meu coordenador de realizar esse atendimento. Então, eu disponibilizava um dia na semana, na segunda-feira, no período da manhã, eu visitava, eu tive isso tudo listado, tudo documentado, quantos pacientes, idade, nome, qual o problema, porque ele não se locomovia, e depois, eu fui recolhendo todas essas informações e comecei a fazer. Em algumas regiões, eu consegui sanar e tratar todas essas pessoas com muita dificuldade, né? Então, tem histórias, assim, que vão além, acho que até das condições físicas do profissional a realizar, mas, assim, enfim, eu tive a ideia, tinha vontade de trabalhar e aí eu dei continuidade a esse trabalho, né? Infelizmente, eu saí do céu, não dei continuidade a esse trabalho, acredito que esse trabalho, ele deve ter parado nesse momento, logo com a minha saída, e posso dizer que eu sinto muito, porque a minha vontade era tentar zerar os problemas, né, existentes, pelo menos da parte da saúde bucal nesses pacientes, né? Nessas pessoas acamadas, mas, infelizmente, eu não consegui concluir esse trabalho, né? E relato que eu não gosto nem de falar do céu de Olinda, porque eu lembro que foi um dia, 8 de dezembro, o meu último dia lá no céu de Olinda, e eu fui chorando, porque eu sabia que ia ser meu último dia, não porque pediram que eu saísse, mas por uma questão, uma determinação realmente minha, e eu voltei chorando, né? E eu sinto muita saudade. Terminamos! Sinto muita saudade, Paulo, realmente. E agradeço você de trazer essa lembrança que, para mim, foram momentos, assim, muito especiais. Pois é, e foi uma grande oportunidade para que eu também aprendesse, né? A gestão, ela demanda que a gente faça um exercício contínuo de aprendizado, de crescimento, e é muito bom, cada vez que nós temos a oportunidade destes encontros marcados, sairmos fortalecidos, e vislumbrarmos possibilidades de irmos mais longe, né? Então, é a saúde bucal dialogando com as condições da pessoa com deficiência, é a saúde bucal dialogando com a política de atenção à saúde da pessoa idosa, né? Então, esta transversalidade, ela é extremamente relevante, e a gente não pode perder nenhuma oportunidade de pautar a capacidade de contribuição que a saúde bucal tem a dar dentro do processo da integralidade da unidade. muito agradecido, Valéria, Juliano, pela saúde, por mais esta oportunidade de somarmos com a construção diária de um SUS mais forte. Muito obrigado. Muito obrigada. Nós que nós agradecemos aqui a participação de todas, inclusive de Valéria, de Paulo, que disponibilizaram, né? Tipo, o horário e tempo pra gente aqui com essa temática incrível. E lembrar que vai ser divulgada, vai ser colocada lá no nosso canal, tá, pessoal? Aqui no YouTube. Alguns dias, caso alguém não conseguiu assistir, mas pode compartilhar depois assistindo e não perdendo esse conhecimento belíssimo. Desejo a todos uma ótima tarde. Tchau, tchau. Um abraço, Valéria. Um abraço, Paulo. Um abraço, querida. Muito obrigado. Obrigada a você. Um abraço. Tchau, tchau.